Bom dia, amantes da literatura, em especial da literatura moçambicana. A literatura moçambicana é rica de aspectos culturais que poucos conhecem e aspectos inerentes da nossa própria vida social que devemos visitar sempre que oportuno. No entanto, não é fácil encontrar pessoas que consigam ler uma obra e terminar, inclusive, entender o que tudo acontece dentro da obra. Desta forma, este canal, vamos fazendo resumo das algumas obras que tivermos acesso e passarmos para o caro leitor. Mas esses resumos vão mudar um pouco a forma de ver desse mundo da literatura e conhecerão obras moçambicanas. É triste, é penoso ver pessoas moçambicanas passar alguns exames e aparecer certas perguntas como quem escreveu o livro X e quem escreveu o livro Y. Porém, desta forma, buscamos ajudar as pessoas amadoras do mundo da literatura ou aqueles que são colocados no crucifício de ter que responder até as perguntas. Para que este canal exista, se fortifique, precisa do seu apoio e a única forma é se inscrevendo, clicando no gostar e fazer os seus comentários. Nós, deste lado, vamos trazer mais uma obra por semana para que conheça as demais que possivelmente não tenha tido acesso e poder procurar para ter o livro e conhecer com mais detalhes. Este canal pura simplesmente busca auxiliar a todos os trabalhos que a literatura moçambicana busca criar. No entanto, para que os vídeos dos sábados possam existir, precisam que tu, o caro leitor, possa colocar algumas dúvidas em torno das obras que aqui fazemos a nossa resenha, os resumos e as partes morais das mesmas obras. Por isso, agradecemos a todos aqueles que são inscritos deste canal, agradecemos de coração imensamente e continue acompanhando o canal, porque vocês fazem este canal existir. A literatura revive sempre que as obras são lidas, por isso, convido-o a ter acesso às obras moçambicanas para que conheça a sua própria história. Obrigado pela sua atenção, comente abaixo nos comentários, coloque seu ponto de vista em torno deste canal e siga o canal. Vemo-nos na próxima segunda-feira, tchau!